Que homem é que é maltrinha, daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais uma estreia no canal Sejam muito bem-vindos a mais, aliás, à segunda parte deste terceiro episódio de Life is Strange 2 Um grande obrigado a ti que estás aí diariamente, um grande obrigado a ti que estás aí neste momento Eu devo estar aí nos comentários para interagir com vocês e vamos assistir aqui à continuação deste terceiro episódio Estou curioso, e estou também um pouco apreensivo e preocupado Porque vemos um Daniel, um Danny que acha que já é dono de si próprio Que já consegue dominar o poder, que arrisca demasiado com o seu poder Isso acaba por preocupar o Sean, porque ele não tem poder e sabe que é uma coisa que ele não vai conseguir dominar Porque se o irmão se quiser virar contra ele, como aconteceu no final do episódio passado, isso vai acontecer Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos, ouvimos um carro a apitar à distância ontem quando viemos ter com o Danny E vamos continuar a partir desta parte onde ficámos no episódio passado, bora Daniel, hold up E dá para correr o jogo, não dá, não é? Ui? Ah, ele parou, ok Pedimos para ele parar e ele parou, boa O que será aquele carro a apitar, amiguinhos? Pessoas desaparecidas? Epá, não está aqui ninguém Foi tudo até onde? Daniel, hold up Come on, Big Joe is waiting Ah, vão trabalhar É aqui que eles têm conseguido o dinheiro, provavelmente Ok Os gás estão a criar uma ligação muito forte, não estão? Estão a criar uma ligação muito forte E ele acaba a ficar ciumento, não é? Porque é o irmão dele, não é? Como é lógico É a doida, anda sempre com a escada no campo Por que é tão sério? Ah, nada Só pensando Legal Estou sempre preocupada sobre a minha cidade Todo mundo aqui? Este não é um busco de escola Estamos tarde Provavelmente eles estarão a trabalhar num sítio qualquer E é dali que vem o tal dinheiro Porque nós já conseguimos acumular 1.200 e qualquer coisa de dólares E o trabalho não deve ser em boas coisas De certeza absoluta Bem, parecia Vamos ver Quando é que ele nos vai levar E que tipo de trabalho é esse nós andamos a fazer, não é, amiguinhos? Então, assim, eu estou falando Então, eu estou falando Tudo bem, cara Só me dê mais boas Você sabe? Sim Eu não me enganagem com você Algum bambuco Jumpe Você não está ouvindo nada que eu digo Você está no chão Você está no chão O que? Sim, eu estou A parte Oh shit, too much sex, guys, prai, too much sex. Two fees in a pod, these ones. Hey, Sean, jealous. Nah, just keeping an eye out, you know? Yeah, big brother watching. That's cute. So? How do you feel? Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits. I actually feel free. It's been a long time, thanks to you. I hope so. Finn and me had a bet how long you would last. Okay. I lost. Thanks. I'm glad you did. Can't get rid of me yet. Hey, how about shut the fuck up back there? What? I can't hear my music. Guess what? He was on his secret sap phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh, no. Here it comes. He's aging 420. And he has a license to cook. Big Joe, 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 you might be on something. You can't stop talking about him, I swear, but his ass is too big. Right, oh. Come on. He's kind of a mystery. Hey, Mike, down back there. Enjoy the scenery for a change for fuck's sake. Oh, man. I don't think so. Eu vou gerindo mais ou menos pelo meu apetite. Já ímos com 45 minutos e assim, bom, já chega por hoje. Bom, eles trabalham aqui, já percebi que eles trabalham em umas estufas, provavelmente de erva. Eles aqui fazem produção de cannabis, provavelmente. Uuuuh, e armado até aos dentes. Acho que podemos ter aqui sérios problemas. Stopp your bitching, or get out of here. Hey! Geez. Hey, come on. It's not cool. Uh, are you really shit-talking me, Cheech? Huh? Forget it, Sean. Seriously. We're late. Hey, you're going to get us kicked out of here. Well, I just wanted to. What? Be a white knight? I can take care of myself, Sean. Bro, that guy would have beat you down. Não os disse, já sabia? Um... Plantações clandestinas de cannabis. Vai dar cegada quando a policia aparecer por aqui, e lá vão andar eles fugidos à polícia outra vez. Este episódio tem tudo para correr mal. Andando por cima com tanta gente próximo de nós... Hmmmmm... Alguém vai sair a perder no meio disto tudo, Zest. Acho que este episódio vai ser uma grande reviravolta. Oh, obrigado por virar. E tu, Cash? Eu não estou em seu caminho, certo? Não... Não, estamos desculpados. Nós... 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 Eles... Nós... Você não é especial. Há tantas de hippias como você, que estão pedindo para o trabalho na próxima cidade. Chico, seu pai te ensinou a clicar a boca. Fim, você melhor assistir os caras. Claro, pai. Não tem problema. Ok, então, mova-la. Sim, você ouviu o cara. Não deixe de ficar em casa e se faça em suas equipes, ok? Uh-oh. Você e eu vamos falar. Lembre-se, eu só deixo você e seu irmão trabalhar aqui porque o Finn colocou uma boa palavra. Eu sei, nós realmente agradecemos. Obrigado. Sim, sim, não se desculpe, por favor. Só se acertar. Na próxima vez que seu irmão se desculpe, vocês dois morrer. Olha, eu não estou tentando desculpe. Mas isso é uma árvore, ele é um garoto. Me ouvir? Entendem. Eu vou deixar o caminho. Você melhor. Essa empresa já tem uma coisa suficiente. O que tipo de coisa? Jesus, o que é isso? Um interrogação? Uh, não. Já estava à espera disto, mas quem é que vai perguntar ao gajo? Não é que vou estar a fazer as perguntas, claro que não, não é? Bom, já percebi onde é que eles trabalham e onde é que vem o dinheiro Para a parte divertida, eu preciso isso tudo feito por hoje, sem desculpas, então, vá lá! Ok, estamos bem? Ah, Finn está jogando boss com a equipe dele, eu disse que eles vão trabalhar tarde se eles não acabaram no tempo Eu espero, ok, eu tenho que fazer algumas chamas Bem, o que você está esperando? Você conhece a ferramenta O que? Mano, você é um tipo de assa Eu sinto que estou em prisão Aqui estou, aqui estou Eu ouço você, mas não estamos, este é apenas o nosso trabalho, cara Temos que seguir as regras de Meryl Para agora Especialmente você O que você quer dizer? Ele não gosta de ter crianças aqui Então não me dê ele para ficar desculpado Você nunca sabe com Meryl Ele pode ser legal, mas Ele pode ser legal quando ele perdeu Ele pode ser legal Ok, jee Não estou fazendo nada ruim Eu sei que vocês estão tendo a hora de vocês aqui Mas eu não Então, escutem-se e dê-me um quieto Por f***s serem, ok? Então, não se preocupe, então? Não é sua puta coisa Não é sua puta coisa Mas eu estaria longa fora se eu tivesse a chance Confira-me Tudo bem, cara Apenas escolha um chão e vá lá Não é sua puta coisa Sério? Vou estar mesmo a trabalhar aqui na situação? Sério? Vou estar mesmo a trabalhar aqui na situação? Veja-me E vamos ter que comer bombar Zez Mano, olhe a todos esses bens Oh, isso não é nada Na luta do sol fomos treinando cerca de 2 ou 3 lbs por dia Uou, isso é muito Sim Tive que trabalhar na noite toda a hora 15 horas direto uma vez Estou tentando esquecer Estava feita com o Kush depois disso Uou, estamos sorte Certo, e depois os seus braços caem F*** tudo isso Vamos acabar tudo até o final do dia A ideia é não falhar para que isto esteja o mais rápido possível Se não falharmos isto é para dar rápido Mano Estou no fogo Estou no fogo Estou no fogo Deve ser que os meus cêsseiros Estão uma desgraça Você está bem, querida? Olha, Daniel, você acabou de zonar. Nós todos fazemos isso. Então não estamos. Ok? Como é que estás, puto? Estás bem? O puto é uma grande anseca, não é? Como é lógico. Minha assa sozinha. F***, isso é realmente mal. Oh, pobre bebe. É o trabalho. Não pense, apenas trabalho. Ok. Só não me perguntar para a câmera toda hora. Parece que trabalhar em uma fábrica. Imagine fazendo isso por anos. Veja? Sean concorda comigo. Como sempre. Isso é divertido, primeiro. Mas começa a ficar velho depois de um tempo. Como é que, não está ficando tanto? Sean, você já está na lista da lista de merrill. Não nos deixe de sair daqui. Sente e corte-se. Lá, Sean. Realmente precisamos fazer algo sobre o teu cabelo. O que? O que está errado com o meu cabelo? Estes me brincando? Está escondido na tua cara bonita. Eu não posso permitir isso. Vamos lá. Não é tão ruim. Só... Só um burro. Sim. Mas não se preocupe. Temos tudo para cuidar dele no campo. Sim, sim. Vamos ver. Caneta? O que é isso? Mas, por real, se você puder... Se você puder... Se você puder... Se você puder... Casady, nós entendemos. Over e over. Você não quer estar aqui. Me desculpe. Eu não posso... Então, eu posso dormir um pouco? Você não vai ficar hurt. Próviso. E sobre... Louisiana? Isso será tão lindo esse ano de ano de ano. Eu gostaria de visitar New Orleans. E ver o vodos e o blues band. Isso seria legal. B***h, b***h, b***h. Ninguém faz vocês filhos trabalhos aqui. Vocês são todos os mesmos. B***h, vamos ser trimmigrantes. Então, você não trabalha por um mês. Isso... É a minha vida. B***h. B***h. É sempre algo. B***h. 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 Não se diga. Você sempre está procurando uma desculpa. Ooh, está por 20. Ei, Sean. Vamos falar. Ow, minha peça caiu. B***h, b***h. 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 Sai da minha peça. Estamos finito por dois meses? Eu não virei para a Califórnia para viver em uma f*** para uma farmá. Quero ver deenda. Vamos sair daqui para sempre? Estar uma casa? O que? Stopa! Você sabe que nós votamos para ficar por um tempo. Uma vez que é legal... Vamos muito rápido. Não temos mais trabalho aqui. Tente o seu tempo, cara. O que é o mesmo? Eles querem tudo de amanhã. No frio? Como devemos... Estou apenas sobre este lugar. Vem! 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 Se nós somos uma família, ficamos juntos. Você está no bus, ou fora do bus. Vamos tentar fazer uma assim, não? Obrigada, mãe. Qualquer outra coisa? Sim. Mas não temos o tempo. Você caiu do errado lado da tinta? Ou o que? Isso não é meu problema. Você conhece o trabalho. Faz o trabalho. Sim. Claro. Oh oh! F*** essa coisa! Hanna, desculpa? Eu sei. Ei, eu não quero lutar. É, mas vocês estão a picar as luzes para a praqueta. É, mas vocês estão a picar as luzes para a praqueta. Ok? A bacana que andam todas as cascadas é esta que está aqui de frente. É aquela ali. É aquela ali. Não é esta aqui do lado direito. É trabalho de seca, não é? Andar a tirar os brutos. Vamos ver quando é que isto vai começar a correr mal. De alguma maneira há de acontecer, não é? Voltaram? Ok. E aí? 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 Não, eu acho que eles chamam de sobre Terra em um outro lugar. Então eles alcanam mais. Eu te sinto, Sean. Como sempre. É por isso que você é um bom fit para a família. Você totalmente nos conectou. O trabalho... O dinheiro... O dinheiro... Os amigos... A segurança... Sean... Todo mundo está bom com você também. O Daniel é o teu arma secreta. Não sei. Ele é muito mais jovem para essa maldita. Você tem que ser zen. O mais que você tenta controlá-lo... O menos você tem. É profundo, né? Eu sinto... Ele é apenas como eu. É assim que eu sei que ele é inteligente. E ele também tem um irmão quebrado. Meu irmãos são assim. Então... Qual é a sua história? Eu quero dizer... Você não tem que me dizer, mas... Eu... 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 Nunca! Mas deixe-me terminar esta nova música antes de esquecê-la. Não deixe-me entrar no caminho. Fale-me depois. Caramba, Sean. Você pode tentar ser menos chique às vezes? Será que já dá para espreitar para dentro da barraca do Jacob, já que ele não está cá? Carta da irmã dele. Feliz aniversário, Sarah. Me desculpe por não estar aí comendo todo o seu bolo e abrindo todos os seus presentes. Espero que tenham uma festa divertida com a mamãe e com o papai e com os seus amigos. Mal posso esperar para te ver de novo e te mostrar todas as minhas fotos maneiras da Califórnia. Te ligo quando eu puder para cantar os parabéns para vocês. Manda um abraço ao Alexandre, ao seu irmão Jake, blá blá blá. Certo. De onde ele conseguiu isso? É tão legal que ele carrega isto ao redor. Queria que eu pudesse ver as fotos que ele pegou de nós. Hmm. Eu me pergunto quem é a sua mãe. E quem é a outra mulher? Realmente é estranho, não é? Isso era a avó, não? Isso é algo profundo. Vamos lá, vamos fazer os nossos deveres. Acho que era encher isto com água, achou? Não era? Vamos pôr lá água dentro, ó. Vamos pôr lá água dentro, ó. Alguns batos... Mas se precisavam, mas também não têm pukis. Eu acho que ele ganhou alguns pequenos formatos. Será que já tem vamoões Pennsylvania? Do могу! É bem, mas é só um prontos! Precisa mais duas mãos, Dish Master? Não, obrigado. Quase feito. Eu te encontro no lago para o meu treinamento. Ok então. Vamos levar isto até ao banho. Vamos levar isto até às casas de banho. Colocar lá. Para o malta ir utilizando. Para quem vai cagar ou mijar. Fazer cocó e dizer gixi. Tens ok, já arrebentaram com esse like ou não? Estou a brincar aí com a situação então. É isso? Pronto. Só para saber. Só para saber. Ricosão, deve andar aí com vocês aí nos comentários. Como vocês estão voltando? Começou no nariz, não? Esta é a pinca grande tutãs, Rick. Acho que cada um deles tem sua tarefa. Tem que ser cumprida, não é? Não era para trazer para aqui, não? Aha! Ok. Está feito. Uma malta poder tomar banho. E agora? Está feito os trabalhos, certo? Está. Não vou esperar por você perto da tarde, cara. Não me esqueça. Eu não. E se eu fosse já atrás de ti, não? Vamos dar uma voltinha rápida por aqui. Não todo mundo tem tempo de reciclar. Penhas por aqui, por favor. Olha para esta poca desta árvore. Olha o tamanho deste bicho. Os anos que estão aqui. Postos de vida neste tronco. Poder, isto é a nossa barraca. Aqui é para aí não sei para onde, mas o jogo acho que não nos deixei para aqui, supostamente. Daniel está esperando por mim. Já aparecia. Bora, vamos ver com o Daniel. Podíamos ter ido logo atrás dele, que era a melhor coisa que tinhas feito. Espera aí. Mas o que é que me está a dar aqui a cena para olhar para dentro desta barraca? Será que estava fechada? Um bom, como é lógico. Para encher a cara como deve ser. Ficar mesmo no país da lista das maravilhas. E agora eu também. Cartaz de alguém desaparecido. Arturo Livre. Estou a última vez em Blueside Creek, Humboldt. Precisava de tratamento médico. Entrar em contacto com o Penny. É bom ter um cachorro por aqui. E que nos deixamos ficar no campo com vocês. Estou gostando. Estou gostando. Não se preocupe. Não se preocupe. Não sei se eu te odeio. O que eu me importo é a minha família aqui. Estes três gudderpunks. O resto? Eu me pergunto se eles me dão um nome legal se eu estivesse aqui. Nada do meu negócio. Awww. Eles parecem tão... Fez para caraças. Muitos deles. Bom, bora. Vamos arrancar. Vamos ao lago. E vamos ter lá com... A barraca do Jacob. Já tinha sido vista. Já, já ouvimos. E a cheirador. Não interagimos com ele. Também não há nada que interagir. É só para olhar, né? Mano. Eu teria me matado por algo assim. Em aquela casa friazada em Oregon. Yeah. Bora. Vamos arrancar e vamos até ao lago. Porque não chegámos no episódio passado. Não chegámos a ir até ao lago, minguinhos. Bora. Vamos até lá. Zagos da cidade. Vamos aproveitar aí neste momento. Não está a acontecer nada. Para aproveitar o gostosinho do lago. Daquela forma fantástica. Um grande obrigado a todos. Já sabem. Todos os dias às oito. Vamos ter um novo episódio do Lucky's Ranch. Ele está esperando no lago. O lago é para ali. Ok. Uou. Deve ser brutal aqui a zona do lago, não? Então, puto. O que é que se passa? Chegámos. Chegámos. Deve-me adivinhar. Com o teu poder vais fazer isso andar até não sei aonde. Pois bem parecia. Bem. É mais legal. Pois é que você não pode fazer isso sem a sua poder. Você nunca me ensinou, então... Eu encontrei minha própria técnica. Bem. Fiquei. Fiquei para acentá-se? Estou muito fome. Fiquei. Fiquei. Vamos começar com a equipe de Tioca. Como? Fiquei. Fiquei. Não tem tempo para isso. Então? Vamos. Eu estou prontada. Fiquei. Fiquei. Não tem tantas pessoas lá dentro. Aqui, vamos para o outro lado. Não vejo muitos animais em torno. Vê o nosso corpo. Ele disse que quer me mostrar um pouco. O outro lado daquele fogo parece secundado para estar fora de vista. O outro lado daquele fogo parece secundado para estar fora de vista. Ei, você pode mover aquele tronco de árvore? Duh. Caraças, meu. Oh, shit. Estás a usar ou o quê, meu? Muito engraçado, cara. Oh, tinham passado por cima. Também foi um estúpido caraças, oh Sean. Passavas por cima, meu. O que é que tenho de passar por cima do tronco? Não dava? Tu vou provocar-te essa merda. Ok, nice. Para treinarmos, não é? Para ficarmos de treinar com ele. Faz sentido. Eu acredito que é diferente aqui no verão. A Penha disse que é muito louco. Tem pessoas em todo lugar. Hum, vamos provar isso. Eu quero que você se concentra em esses rostos rostos e se despeçá-los. Mano, é tostado. Ahem. Uh oh. Estou esperando. Ou talvez você... O que é? É isso que você fez? O que diabos? Vocês viram o poder do puto? Caraças, meu. Vocês viram o poder do puto? Eu sei que posso. Eu só acho que o puto não tem que treinar absolutamente mais nada, meu. Oh, Daniel. Isso é... Isso é incrível. Isso não é difícil. Zés, eu acho que isto está a ficar uma vez para o sinistro, meu. Pega uma roca. Qualquer roca. Ok. E... Vamos testar o seu avião. Ah, pera. Fala. 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 Você está bem. Agora... Fala. 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 Isso não foi uma luta fair. Isso é certo. O que é isso? Isso foi o próximo nível de fome, Daniel. Eu posso fazer tudo agora. Ei, não se fizesse. Isso ainda é um segredo. Você não disse a ninguém, não? Não, pera. Por que? Por que eu? Não até o fim. Não. Não. Você não me confia. Qualquer. O que está errado com você, cara? Eu não gosto desse novo emo, Daniel. Você continua me colocando atitude de mim por nenhuma razão. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu estou cansado, Daniel. Porque eu falo com outras pessoas? Você está sempre com eles. Isso. Oh, vamos lá, Daniel. Eu não quero que eu venha mais aqui. O que? Não diga isso. Você sabe que é sempre você e eu e eu. Eu sei. Eu quero dizer... Não importa. É isso. Enfim. Você está sendo um braço. Eu não posso dizer nada sem você ter uma fita. Nós somos família. Nós ainda temos um longo caminho para ir. E nós temos que ir juntos. Certo? Eu sei que é difícil. Mas você tem que crescer agora. Mulher. Daniel, para. Por que? Para, Daniel. Agora. Isto é que me assusta, amiguinhos. Isto é que me assusta, para queraças, mano. Eu não sou um garoto, mais. Oh, shit. Zez, até eu tinha medo do meu irmão mais novo se fosse assim, Zez. Quem não tinha, né? Quem não tinha. Meu Deus. Bom, Zezocas, vamos ficar por aqui, meu. Acho que já vimos o suficiente hoje, não? E vamos ver o que é que isto vai dar daqui para a frente, meu. Vamos ver o que é que isto vai dar daqui para a frente, mas não me auguro a grande coisa. Estou extremamente, mas extremamente preocupado, amiguinhos. Porque o miúdo tem em sua posse um imenso poder, do qual não tem consciência da imensidão do poder. Pá, e está aos cuidados do irmão que já perdeu a mão nele, como vocês podem ver. Pá, e nem se trata de ser do género. Vou dar mais a voz ao botão do castigo. Não dá, Zez. O homem tem um poder que vocês viram que fez assim, mandando-nos abaixo do episódio passado, meu. Não sei, mas eu estou um tanto ou quanto preocupado, meu. Um tanto ou quanto preocupado. Bom, amiguinhos, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado. Já sabem, todos os dias às oito vamos continuar com um episódio de estreia desta magnífica série. Espero contar com vocês todos os dias aí às oito do canal para mais um episódio desta terceira parte de... Isto tem quantos episódios, Ricardo? Tem cinco episódios, achou, não é? Já se tiram três, este é o terceiro. Deixa-me ver. Jogar episódio, a tal e qual. Ainda nos falta depois episódio quatro e episódio cinco. E, provavelmente, isto irá acabar para o ano que vem ou até o final do ano, será? Estás em quê? Maio. Saio em Fevereiro. Fevereiro. Março, Abril, Maio. Junho, Julho, Agosto. Decembro, Outubro, Novembro. É capaz de acabar antes do final do ano acaba. Bom, Zezocos, a gente vê-se por aí. Like se é maravilhoso antes de terem embora. Um grande obrigado a todos. Até à próxima e fui! Obrigado! Obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma